Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo que eu demorei, eu sei que eu demorei, mas antes tarde do que nunca, né? Cá estou pra gravar esse vídeo pra vocês, que é o vídeo mais pedido por vocês aqui no canal. Convenci e eu arrastei. E hoje eu trouxe... Pra gente gravar, pra gente falar como a gente se conheceu. Quem tá com isso, gente? Quem tá com isso? Gente, antes de começarmos a contar a nossa história, já quero pedir pra vocês, deixe bastante curtir aqui, porque... Olha, já que já é 11h30 da noite, a gente tá aqui. Nossa, já é 11h30? É, gente, tchau. É 11h30. E também porque é um vídeo muito pedido por todos vocês. Então deixem um like, se inscrevam no canal, quem ainda não for inscrito. E bora lá! Tudo começou num sábado, que eu fui num churrasco, e lá eu conheci a minha amiga Fernanda. E a gente começou a conversar, e sabe quando o santo bateu? Parece que fazia que a gente se conhecia há muito tempo. Não gravou! E aí lá, a gente tava curtindo juntas, e eu não sabia, mas ela começou a mandar mensagem pro Ricardo. Porque ela era... Ela é, na verdade. Mas era amiga dele primeiro. E aí eu conheci ela nesse sábado. Ela começou a mandar mensagem pra você falando o quê? Ó, dentro do bar, ela começou a descrever pra mim a Glênia, né, a menina alta e tal, que eu ia gostar dela. Mas não mandou foto, porque não era nem época de WhatsApp ainda. Então era por mensagem mesmo, época de Nextel ainda. Aí a... Ela começou a descrever e tal. E eu já tava no aniversário, tava combinando de ir pra Anzu, né. E... Então eu falei assim, ah, Fernanda, amanhã, depois a gente conversa, né. A Fernanda querendo se enfiar no meio da Anzu pra ir na balada com a gente. Perguntou se podia levar a Glênia, mas ela falava, ah, posso levar uma amiga minha? Era seu perfil, não sei o quê. E eu falei assim, não, 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 não. Depois eu vejo se cabe você, né. Acabei enrolando a Fernanda. Fui pra Anzu naquele dia lá, sem a Glênia e sem a Fernanda. Aí a Fernanda foi embora do churrasco, eu fiquei até um pouquinho mais tarde. Só que aconteceu algumas coisas desagradáveis lá, que não vem ao caso nesse vídeo. E eu saí de lá super chateada, até chorando, enfim. Saí de lá, tipo, pé da vida. Liguei pra Fernanda de madrugada, falei, Fer, aconteceu isso, 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 e super mal. Foi uma noite, assim, que péssima eu não dormi, só chorava, 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 chorava. E aí eu fui dormir 7 horas da manhã no domingo. E acordei às 10 horas da manhã, então imagina o quanto eu não tava... Tô triste, tô triste, não tô feliz. Vai chorar isso aí? Eu vou chorar, eu chorei bastante. Assim, tipo, parecendo um fofão, com dor de cabeça, com olheira, o olho inchado de tanto chorar a noite inteira. Nesse meio tempo, que eu dormi das 7 às 10 horas da manhã, a Fernanda publicou uma foto minha e dela, que a gente tinha tirado no churrasco, publicou no Facebook, era Facebook, né? Aí o Ricardo me conheceu, ele viu a foto. Não, aí eu chamei a Fernanda e falei assim, Fernanda, essa aqui é a amiga sua que você falou ontem e tal, que você queria levar pra Anzu comigo e tal. Ela falou, ah, é ela mesmo, gostou dela. Só que aí as fotos da Glenn e nós. É porque na época eu fazia eventos, então era tudo de book, tudo... É, tudo fofo, aquelas fotos. É, tudo fofo, eu falei assim, meu Deus do céu, Fernanda, por que você não falou que era essa menina aqui que ia pra Anzu com a gente? Aí eu já mandei o link do Face dela pro meu primo. Nossa, olha aqui a amiga da Fer que queria ir com a gente ontem pra Anzu, e tal, dá uma olhada. Aí eu peguei e falei, beleza, então, essa aqui era a menina, Fernanda, vamos marcar então de sair hoje, né? Vamos pra um barzinho fazer alguma coisa. Aí a Fernanda chamou ela, né? Aí a Fernanda me ligou, ela falou, e aí, como você tá? Eu falei, tô péssima, tô péssima, não dormi, só choro, enfim. Aí ela falou, não, vamos sair então pra se distrair. Eu falei, não, Fer, pelo amor de Deus, minha cabeça vai cair, eu tô parecendo um fofão, tô cheio de olheira, eu não consigo sair. Ela, não, você vai sair, porque se você ficar em casa, você só vai chorar mais ainda. Eu falei, mas eu não quero sair. Aí ela falou, não, você vai sair de qualquer jeito, a gente vai na tua casa. Depois de tanto ela insistir, eu falei, tá bom, então vamos sair. Aí ela foi falar do Ricardo, ela falou assim, ó, Ricardo que vai levar a gente. Gente, tô toda manchada aqui, é porque hoje eu pintei o cabelo, tá? Mas enfim, voltando ao assunto. Aí a Fernanda falou assim, meu amigo, ele vai te adicionar no Face, ele chama Ricardo, ele que vai levar a gente. Aí eu falei, ah, tá bom. Aí ele me adicionou no Face. Aí eu fui lá e aceitei, porque na época eu aceitava tanta gente que eu não acabava nem olhando, sabe? Eu tava tão assim, tipo, estressada e chateada, que aí eu só aceitei, nem entrei no Face dele, nem fui ver quem era, nem nada. Eu fui me arrumar, né? Aí a Fernanda me ligou depois falando assim, porque o Ricardo, ele morava, era caminho da minha casa, e a Fernanda morava em outra cidade, eu não sabia. Até então eu pensei que ele ia buscar a Fernanda e eles iriam me buscar. Aí a Fernanda me ligou falando assim, Ah, Guilherme, então, a tua casa é caminho pro do Ricardo, então ele vai passar aí na tua casa e depois vocês vão vir aqui em casa buscar. Eu falei, como assim, Fernanda? Eu falei, você é louca, eu não conheço o menino, como assim ele vem me buscar? Eu falei, não, eu não vou mais. Aí ela falou assim, ó, eu já passei o seu endereço, já já ele tá chegando, eu acho que daqui uns 5 minutos ele tá aí. É, mas eu também não tava sozinho, não. E eu tava indo uma galera junto também. Uma galera, duas pessoas. Mas aí eu fiquei super nervosa, aí o Ricardo chegou lá, né? E eu entrei no carro falando no celular, que eu liguei pro meu amigo, que eu tava morrendo de vergonha, disfarçando. Falando, só, nunca viu nem a pessoa entrar no carro e falar, tá achando que é táxi, né? A gente pegou a Fernanda, e aí a gente foi na... Que bar que a gente foi? A gente foi num barzinho no Campinas. Coronel Mostarda? Coronel Mostarda. Ah, tô bem da memória. Aí a gente foi lá, depois que a gente bebeu, aí surgiu a história de, ah, vamos pra uma baladinha? Porque de domingo, eu não sei onde vocês moram, mas aqui tem baladinha sertaneja, né? Que era a Estação São Bento e o Dona Bela. Eu amava a Estação São Bento, eu queria ir pra Estação São Bento. Ah, gente, detalhe que eu não contei pra vocês. Antes de entrar no carro, eu contei pra vocês que eu estava muito chateada e tal, então assim, eu estava meio traumatizada. Sabe quando você se fecha e fala assim, meu, não quero saber de homem nenhum e, tipo, não quero saber de mais nada? Aí o Ricardo chegou e eu falei assim, se ele acha que ele vai, tipo, me usar, vai brincar comigo, vai... eu vou ser mais um troféuzinho pra ele, tá muito enganado. E aí eu me fechei, eu estava fechada pra me envolver com outra pessoa. Aí a gente foi nesse Coronel Mostarda, aí eu queria depois ir no Estação São Bento. Só que o Ricardo estava com os rolos mal resolvidos, aí ele não quis ir no Estação São Bento, né? Aí a gente foi no Dona Bela. Não, aí a minha amiga falou assim, vamos no Dona Bela. Aí eu, não, quero no Estação São Bento, porque, tipo, eu acho o Dona Bela não muito bom. Aí ela, não, vamos no Dona Bela. Aí eu falei, filho, eu não quero ir no Dona Bela, eu quero ir no Estação São Bento. Aí ela veio me explicar o porquê eu não queria ir no Estação São Bento. Aí eu já estava fechada pra, tipo, me envolver com ele. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, que cara chato, viu? Eu pensei... Mas por que que é chato? Porque eu queria ir no Estação São Bento e você queria ir no Dona Bela. E a gente acabou indo no Dona Bela. E eu não queria ir lá porque eu não gostava do Dona Bela. Mas aí eu pensei, nossa, que cara chato. Fomos no Dona Bela. Chegou no Dona Bela, o Ricardo falou, vamos tomar uma dose de tequila. Tinha as costumas de chegar e pedir uma dozinha de tequila, né? E eu amava tequila, tipo, eu era louca da tequila. Ah, vamos tomar tequila? Vamos tomar tequila. Aí tomamos uma tequila e tal, dançando, nananã. Aí chegou uma hora que eu comecei a conversar com o Ricardo, desabafar. Eu só não chorei, gente. Eu só não chorei, não sei porquê. Mas sabe quando, tipo, a pessoa tá conversando e você fica, ai, mas aconteceu isso, mas não sei o quê, nananã. E ele escutando na maior paciência do mundo, né, amor? Na maior paciência do mundo? Não, tava escutando. Tá, gente. Tava de paciência pra aquilo lá. Jura? Mas pelo menos tava, tipo, sendo solidário. Olha só, gente. É que é como ele é, né? Tipo, na cabeça dele, nossa, que menina chata. Ela tá comigo. Se é que você não entende, sabe? Olha só. E eu achando que ele tava sendo super fofo, escutando, desabafando. E ele devia estar pensando, nossa, que menina chata, cala a boca. Né? Não. Não, cala a boca não, mas que menina chata. Mas, enfim, lógico, era essa situação chata. Imagina o cara querendo ficar com você e você ficar tiramigando, enfim, de outras coisas. Aí ele começou a conversar comigo e eu, tipo, desabafando com ele. Beleza. Aí depois passou, a gente continuou lá e tal. Aí eu lembro de uma hora que ele falou assim pra mim. Posso fazer o que eu tô com vontade? Beleza. Beleza. Uma semana que ele tá pedindo? Porque é a única chance que eu tenho de colocar a minha vida pra frente, assim. Bola pra frente, sabe? Deixar o que passou, passou. E rumo que... Vida que segue. Aí eu falei, vou sair com ele essa uma semana. E aí, era um domingo. E ele já tinha uma festa programada na casa dele na sexta-feira, né? Na sua casa, lembra? Já tinha, já. Porque eu fazia umas festinhas lá em casa, lá, que chamava Hicks Bar. Hicks Bar. E aí, eu tava já programado, já tava tudo pronto, já. E aí ele me chamou lá no dia. Eu me chamei lá pra ir. E tava tudo combinado. Beleza. Só que aí, isso foi no domingo. Aí na segunda a gente saiu, na quarta, se eu não me engano. Enfim, a gente saiu durante a semana. Na sexta-feira, eu fui fazer um evento. Aí do evento, eu fui pra casa. Aí a Fernanda e mais um amigo nosso foi me buscar. E a gente foi pra casa do Ricardo. Aí a gente chegou lá. Eu tava muito cansada. Porque na época eu trabalhava na firma do meu padrasto. E depois eu fazia evento. Então eu acordava seis horas da manhã pra ir pra firma. E depois eu ia pro evento. Então, tipo, tava um bagaço. Cheguei lá na casa do Ricardo. Aí ele veio me cumprimentar. Eu dei um beijinho, né? Num selinho. E saí de perto. Aí ele chegava meio perto. Eu saía de perto. Por quê, gente? Porque eu tava meio que fechada. Eu não queria me envolver me envolvendo. Eu não sei se é que vocês me entendem. Tipo, eu não queria meio que dar moral pra falar assim. Ah, esse carinha tá achando que vai me pegar, vai me usar. Vai falar pros amigos. Ah, peguei ela e vai me jogar fora. Não, 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 não. Né? E eu estava traumatizada também. Estava, tipo, triste com outras coisas. Então eu não queria me envolver muito sério mesmo. Aí ele tinha comprado uma garrafa de tequila. Vamos tomar uma tequila? Vamos tomar uma tequila, né? Aí a gente foi tomar uma tequila também. Ah, lembrei, lembrei. Meu Deus, você tá com amnésia? Não, lembrei da tequila, ué. Agora eu lembrei. Eu lembrei aquela bebida. Aí ele me deu uma dose de tequila. Aí eu falei pra ele, assim, um pouquinho depois. Eu falei, Ricardo, eu posso... Tem um lugar pra eu deitar um pouquinho? Só pra eu descansar um pouquinho? Eu dou uma cochiladinha e depois eu volto pra festa, porque eu tô muito cansada. Ele falou, tem o meu quarto. Pode deitar lá, só tranca a porta pra ninguém entrar, né? Porque tinha bastante gente. Entra e vai, enfim. Eu fui deitar e, gente, eu acordei. Ah, detalhe! Uma coisa que a gente esqueceu de falar. No dia do bar que eu conheci ele, que a gente foi pro Dona Bela, todo mundo já alterado, feliz. Fé. Passa um recadinho. Olha lá! Haha! A gente combinou de ir pra praia. Então o combinado era o quê? Na sexta-feira a gente ia pra casa do Ricardo na festa, dormir lá e no sábado de manhã ir pro Guarujá, né? É isso. Eu fui dormir lá, tinha uma cochilada, né? Quando eu acordei já tava o sol raiando, gente. E o Ricardo lá, né? Limpando a casa, né? Limpando a casa. Depois de uma festa, tinha um que... Nossa, tá logo notado. Tinha muita sujeira. Aí eu acordei, assustada, e eu falei assim, cadê o pessoal? Aí o Ricardo falou assim, foi pra casa. Eu falei, mas a gente não vai pra praia? A gente tinha até levado até minha mala. Aí ele falou assim, ah, eles foram e pediram pra gente ligar quando a gente acordasse. Aí a gente ficou ligando, ligando e ninguém atendeu, né? E eu fiquei falando pra ele assim, vamos pra praia então e você? Aí ele com uma cara meio desconfiado, tipo, tá. Aí eu falei, então tá, então vamos. E ele não se mexia. Vou estar morrendo, filha. Ô, louco, fiz a festa, limpei a casa, dormi acho que duas horinhas. Ah, acho que dormi mais um pouquinho. Mas enfim. Aí eu fiquei falando pra ele, vamos então. Aí ele, mas eu e você, tem certeza? Eu falei, é, vamos eu e você. Aí a gente ficou ligando pro pessoal. Aí ele começou a falar, ah, mas será que tá sol lá? Aí eu vi na previsão do tempo, tava sol. Aí ele, ah, mas a gente não tem casa lá assim pra ficar. A gente não alugou nada. Eu falei, não tem problema, a gente vai lá e fica batendo de porta em porta até achar uma casa. Se a gente não achar, a gente dorme no carro. Porque eu tava muito empolgada pra ir pra praia. Aí ele ficou ainda, tipo, resistindo. Eu falei, vamos, vamos. Aí ele viu que eu tava falando sério, né? E a gente foi pra praia, né amor? A gente se divertiu horrores. A gente riu muito. Foi acho que a viagem que a gente mais riu uma da cara do outro e mais se divertiu. Aí a gente voltou. E a gente continuou saindo. A gente ia pra aniversários, baladinhas. Só que o que ia acontecer? A gente ia e eu não gostava de ficar assim, de mondada com ele. Não queria ficar de romancinho. Porque como eu falei pra vocês, eu tava fechada e traumatizada. Então, eu pensava assim, tipo, não, eu não vou ficar dando moral pra ele. Porque ele vai ver que eu tô, tipo, na dele, tô dando moral. E ele fica pisando em mim. Era a minha cabeça, olha só. Eu fui, tipo, a menina insuportável, chata, chata. Aí a gente saía, eu não ficava dando moral pra ele. Tipo, eu ficava no meu celular, conversava com... Você me achava, né? Não, não era que eu me achava. É que eu estava com problemas. O que aconteceu? Então, resumidamente, a gente se conheceu em janeiro. E o carnaval foi em fevereiro. Só que esse meio tempo, de janeiro a fevereiro, eu fui uma pessoa muito chata. Muito insuportável, porque eu não queria achar, não queria dar moral pra ele, pra ele não pensar que eu tava na dele. Enfim, ele meteu o pé na minha bunda. Aí, teve um dia que ele contou pra uma amiga dele. Ele falou assim, ela tá achando que ela é quem? Quem que ela acha pra ser desse jeito? Ela vai ver só, agora eu vou fazer ela se apaixonar. E quando ela se apaixonar, eu vou meter o pé na bunda dela. Ele falou desse jeito. Vocês acreditam? Que não, mas ela era muito chata. Muito chata. Meu Deus, ele merece troféu de paciência. Okie dokie, Smokey. The Oscar goes to Eddie Redmay. Mas, enfim, nesse meio tempo, de janeiro a fevereiro, foi extremamente chata. Chegou a época do carnaval, ele já estava com viagem marcada pra Votupuranga. Né, mãe? Eu tinha comprado há seis meses atrás, quando começou a vender. E eu iria passar em Campinas. Quando eu fiquei sabendo que ele ia pra Votupuranga, começou a me dar um ciricutico. E até então, eu achava que eu não gostava dele. Que, tipo, eu estava tentando esquecer o passado e bola pra frente. Mas, quando eu fiquei sabendo disso, que ele ia pra Votupuranga, nossa, começou a me dar um medo. Ainda mais sabendo que um ex-rolo dele iria também pra Votupuranga com a turma dela. Enfim, eu falei, meu Deus do céu. Quer ver que vai rolar um remember? Ele vai esquecer de mim, já que eu sempre fui chata, insuportável com ele. Aí, começou a me dar um ciricutico no coração. E nunca, jamais, eu ia falar, ah, não vá. Mas, é minha vontade, ele ia falar, não vá. E ele, ah, não vou. Aquela cena de filme. Só que não. Aí, eu liguei pra um amigo meu, falei, meu Deus do céu, desabafei com ele, né? Aí, ele falou, tô indo pro Rio de Janeiro, vamos comigo? Eu falei, vamos, fui pro Rio de Janeiro com meu amigo. Ricardo. Isso, que inclusive é padrinho do Gustavo. Padrinho, padrinho assim. Aí, o Ricardo foi pra Votupuranga e eu fui pro Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, eu vi o quanto eu gostava do Ricardo, o quanto eu estava querendo me prender, querendo não me prender, tipo, vestindo uma armadura pra não me envolver, querendo lutar contra os meus sentimentos. E lá, eu falei, meu Deus, eu gosto dele, porque as coisas que me irritavam nele, lá eu tava sentindo falta, eu falei, o Rick que irritava ele me... Ah, tipo, às vezes ele era muito pegajoso, queria abraçar, que eu não, sai pra lá, sabe? Isso me irritava, só que no Rio de Janeiro eu falava, poxa, como eu queria ele me abraçando, pegando minha mão, me beijando toda hora. Aí, eu falei pro Rick, que é Rick também, aí eu falei, Rick, eu tô sentindo falta. Minha estratégia foi o quê? Mandar mensagem pra ele. Então, eu passei o carnaval inteiro, toda hora, madrugada, acordava de tarde à noite, tava fazendo qualquer coisa, eu tava mandando mensagem pra ele, porque eu falei, vou ficar mandando mensagem pra ele não me esquecer, pra ele saber que eu existo. A gente merecemos vários likes, porque a gente tá com cara de cansado, Ricardo com olho verde. E a gente gravando aqui pra vocês. Então, já deixa um joinha aí. E o meu carnaval foi péssimo, porque eu só pensava nele, eu só queria ele. E por mim, se ele falasse assim, Glênia, tô voltando pra Campinas, vamos? Eu falo, vamos. Eu deixo o carnaval, eu deixo tudo e eu vou. Porque eu queria, tipo, ele. Eu tava morrendo de medo. Eu falei, nossa, carnaval, tem ação, ele vai conhecer outra pessoa legal e vai falar, nossa, Clamina não achada, não quero mais saber. Então, eu tava assim, tipo, com muito medo. Fiquei mandando mensagem, sendo super fofa com ele, né? Mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, bom tudo, eu mandava pra ele. Eu ia voltar na segunda-feira, porque eu tinha que trabalhar. Aí, eu avisei ele. Tudo que eu fazia, qualquer passo que eu dava, eu mandava mensagem pra ele. Aí, eu falei, ah, tô indo embora hoje. Cheguei em Campinas na segunda-feira, ou na terça, acho que foi na terça-feira. Minha mãe deixou eu ficar, minha mãe deixou eu ficar a segunda-feira lá. Eu falo que deixou, porque eu trabalhava com o meu padrasto, então ela me deu a segunda-feira de folga. Eu cheguei na terça, e ele falou que viria no outro dia, na quarta-feira de manhã. Então, foi uma agonia, gente. Eu não via a hora de chegar a quarta-feira de manhã. Na quarta-feira de manhã, e isso eu tava contando as horas. Ele chegou, ele me mandou uma mensagem falando que ele tinha acabado de chegar, e que ele ia dormir. Ele não ia trabalhar na época, ele trabalhava com o pai dele também. Aí, ele mandou uma mensagem falando assim, ah, hoje meu pai me deu o dia de folga na parte da tarde, porque eu tô muito cansada, eu vou dormir então. Tô indo dormir agora. Aí, ele falou, na hora que eu acordar, eu posso te ligar? Na hora que ele falou isso. Eu falei, graças a Deus, ele quer me ligar. Porque ele falou assim, eu posso te ligar pra gente se ver? Aí, eu passo aí na tua casa, que eu queria te ver. E eu falei, claro que pode. Aí, ele foi dormir, eu ficava assim, tipo, meu Deus do céu, acorda logo. Aí, ele acordou, me ligou, foi me buscar. Eu mudei da água pro vinho. Aquela menina chata, insuportável, que não dava moral pra ele, começou a ser carinhosa. Mentira. Eu comecei a ser super carinhosa, a querer abraçar, a querer beijá-lo. E, tipo, falando coisas legais e, tipo, sendo carinhosa com ele. Sendo fofa. Coisas legais. Coisas legais. Sendo fofa com ele, que antes eu não era. Antes eu era muito chata. E aí, a gente se envolveu. Então, isso foi, e depois que a gente voltou do carnaval. Em março, ele pediu pra namorar comigo, né, mãe? Foi tão lindo. Pediu pra namorar comigo. E em abril, olha só, em janeiro a gente se conheceu, em fevereiro teve o carnaval, o rolo todo. Em março, a gente começou a namorar. E em abril... Eu sei que você abriu a boca, né? E aí, em abril, a gente falava muito em ter filho, Valentina, 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 Valentina. Aí, em abril, a gente falou assim... A gente decidiu que eu iria parar de tomar o remédio. É, porque a médica falou que era ter filho depois de um ano só. É, porque ela falou, como eu tomava muito tempo, desde os meus 14 anos... Só que a médica não contava com as minhas túcias. Vou. Quando a gente decidiu que eu iria parar de tomar o remédio... Ele me levou pra almoçar na comida japonesa, lembra? Lá no negócio onde vendi yakisoba. Casa da yakisoba. É, casa da yakisoba. Gente, você lembra de todos os detalhes? Ele me levou lá e me deu um buquê de rosas pra comemorar. Eu gosto de flor. Eu gosto de flor. Você gosta de flor? Ela não gosta de flor. Não sei porquê, mas eu não gosto. Mas na época, eu também não gostava. Mas eu fiquei feliz pela situação. Eu fiquei feliz pelas rosas, por ser um momento mágico. É uma decisão nossa, sentada e conversada. Tudo bem que foi meio loucura, né? Porque, tipo, a gente se conheceu há pouco tempo e já se namorou, enfim. Mas, graças a Deus, foi um tiro. Deu certo e acabou. Foi um tiro no escuro que deu certo. Aí, então, eu parei de tomar o remédio em abril. E, em setembro, eu engravidei. E quem acompanha o canal sabe que a gente tem dois anjinhos aqui, que são gêmeos. O Gustavo e o Matheus, de dois anos e dez meses. Onze meses, né? Eles estão com dois anos e onze meses. Um conselho. Deu certo. Não façam isso, porque é difícil dar. Foi muito bom de Deus na hora, falando, não, tem que ser. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. É, mas não faça isso, porque hoje eu falo assim, é loucura. E hoje, com a cabeça que eu tenho, talvez eu não faria isso. Porque, tudo bem, deu certo, mas poderia não ter dado. Poderia, mas graças a Deus, deu certo. Deu tudo certo. Estamos juntos com a nossa família. Mas é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês deem muito gostei por duas coisas. Uma, por ter sido o vídeo mais pedido do canal. Estamos atendendo o pedido de vocês. E outra, porque já é... Que hora são? Quinze por meia-noite. Quase uma hora da manhã e a gente está gravando. E o Ricardo está bocejando com o olho vermelho. Com sono, isso aqui não é choro não, tá? É sono. É emoção de estar ao meu lado. Nossa Senhora. Não se esqueçam de seguir o Ricardo lá no Instagram dele. E também de se inscrever no canal, que ainda não foi inscrito, para vocês não poderem ter nenhuma novidade. E aperta o sininho aí, viu? Que aí vocês são notificados. Eita, ó, que bonitinho. O canal postado com vídeo. Nossa, que lindo. É porque eu recebo notificação. A Glênia postou um vídeo. Ative o sininho. Nunca falei isso, mas ó, youtuber. Todo blogueirinho, que lindo. Todo blogueirinho que eu acompanho. Chega de enrolação, porque esse vídeo ficou gigantesco. Eu quero ver na hora de edição. O que eu vou ter que cortar? Eu vou editar, é outra coisa. Mas eu vou cortar também. Se o vídeo ficou com uma edição top, É porque eu editei. Um super beijo. E até o próximo vídeo.